Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é... Como vocês podem ver, sim, é verdade. Eu tô trazendo playlist aqui, parte 2. Tem a parte 1 que eu tô deixando nos cards aqui pra vocês. Sim, a garota tá dando as caras por aqui, gente. Meu perdão por não tá postando vídeo, mas tá sendo muita correria, muita loucura. Enfim, se você não me segue no Instagram, eu tô deixando aqui meu Instagram. Vai lá seguir, que lá eu fico mais ativa e mais pertinho. Você ficou mais próximo de mim, hein? Eu gosto desse tipo de vídeo, já deixo muito, muito loucura no canal. Compartilha com seus amigos, deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo. E vamos para o vídeo! A primeira música vai ser 202, a nossa suíte. É uma que tá tocando por agora, a vibe dela é muito boa. E a próxima música vai ser Pipoco, de Ana Castelo e outros cantores aí que eu vou tá deixando na tela. E a próxima música é da Luísa Sonza. E a próxima música vai ser o Combo de Boca, de Léo Santana. E a próxima música vai ser o Combo de Boca, de Léo Santana. E a próxima música vai ser o Combo de Boca, de M.C. Rogerinho. E a próxima música vai ser A Preto, de L7. A próxima música vai ser Incendia, de M.C. Kevin e o Chris. A próxima música vai ser Gostosinha Ela, de Felipe Amorim. E a próxima música vai ser Gostosinha Ela, de Felipe Amorim. Pra estar finalizando a série de hoje, então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito like. Que eu vou entender que vocês gostam muito e o posto tá trazendo vários outros tipos de vídeo nesse tema, assim, tá? Vai ser áudio que entrega de Léo Santana, que não poderia ser diferente. Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar no mundo. O sol aqui, todas as nossas conversas, os autos que te pegam, os autos que te pegam. Ai, 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 ai. Ai, 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 amor, vai estar comigo. Seu recorde, seus sapatos, seu buginho. Ai, ai, amor, vai estar comigo. Seu recorde, seus autos, seus autos, seus fugirinhos. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixem muito like e compartilhem com seus amigos. O nosso canal vai estar crescendo de vez mais. Todo mundo, seus amigos, pra geral, pra cada dia a gente se travar um reto pra vocês que eu não vou sumir daqui, tá? Deixem nos comentários que tipo de vídeo vocês querem aqui. E aí, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!